Oi gente, tudo bem? Queremos fazer um convite especial para você a participar do Pocket Show que é através do YouTube da gravadora Novo Tempo, onde vai estar nós, quem mais? O Jefferson Pilar, vai ser um Pocket Show do Jefferson Pilar e a gente vai estar lá com ele. Então você pode acompanhar dia 2 de maio a partir das 16 horas, vai ser em parceria com a Adra, para a gente arrecadar muitas cestas básicas para quem está precisando muito, gente. A gente está precisando, sim, com certeza, mas tem gente que está precisando mais. Então vamos ser amor ao próximo também. É isso aí, então venha participar com a gente. Um beijo e até lá. Tchau. A sede acabará, tudo novo se fará.